Música Pai, você é uma obra-prima que Deus planejou Com suas próprias mãos pintou Na cor que sofreu os seus cabelos desenhou Traz a detalhe um toque de amor Pai, você é uma obra-prima que Deus planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Traz a detalhe um toque de amor Pai, você é uma obra-prima que Deus planejou Aos olhos do Pai Alguém igual a você Não liga mais Pai, você é uma obra-prima que Deus planejou Com suas próprias mãos pintou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele O seu cabelo desenhou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Dizer que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Você é linda demais Perfeita os olhos do mar Alguém igual a você Não me veja mais Princesa linda demais Perfeita os olhos do mar Alguém igual a você Não me veja mais Princesa linda demais Perfeita os olhos do mar Alguém igual a você Não me veja mais Sabemos que para os pais da Andressa Para a família dela É um momento muito especial Porque na vontade de Deus Esse é um momento de ação de graça Porque ela está completando 15 anos de idade A Andressa é uma sobrinha É uma sobrinha que se eu for falar Que algum dia ela falou uma palavra para me agravar Eu estaria mentindo Então meus parabéns Traz um grande respeito pela gente Nunca a gente pôde ouvir da boca dela Algo que viesse nos entristecer Então eu louvo a Deus pela sua vida Pela vida dos teus pais E que Deus continue Te abençoe